E aqui, normal, abre o programa lá e locução. Aí para editar, para editar é tudo no mouse. Eu uso o teclado também. Já consegue mexer todos os dedos? Quase todos, eu uso os necessários, não me adaptei. O primeiro adaptei é o meu necessário. E daqui, eu pego o mouse e faço a reação. É assim. Mas assim, eu a princípios, eu achava que não daria para mim trabalhar com o mouse. Eu pensava assim. Eu até tinha medo de enfrentar uma escola de informática, porque para mim, eu não conseguia usar mouse nem teclado. Mas aí, é aquela coisa. Quando você passa a destemir o desconhecido, você age em cima dele. E aí foi assim que aconteceu comigo. Eu passei a trabalhar em cima dele e dei a volta por cima. Você chegou a fazer o curso de comparação? Eu cheguei. Mas o curso que eu fiz foi básico. O que eu faço em relação a... Arte gráfica, por exemplo. Arte gráfica. Isso é dom, entendeu? Porque também você... Tem escola que vai te ensinar, você desenhar, enfim, arte. Tem que ter um dom, então você não exerce essa função de regula. Você fez o curso básico assim que voltou a ter os movimentos? Na verdade, eu pensei em movimento mesmo. Eu, na verdade, ainda hoje, o meu movimento é mínimo, entendeu? É questão de habilidade mesmo. É quanto assim, quanto por cento que você mexe? Eu disse talvez 30% no máximo. 30% do quanto? Por quê? 30% das mãos. Das mãos. É porque, na verdade, o corpo mesmo não mexe nada, assim, com a parte inferior. Eu sinto, tenho sensibilidade, mas para movimento mesmo. Você fez fisioterapia ou ainda faz? Não fiz. Deixou de forma? Eu fiz no Saracupixé aqui em Brasília, fiz também em Salvador. Mas, só detalhe, quando você tem uma noção do que é lesão medular, você passa a ver a vida de uma outra forma. A fisioterapia pode não resolver o problema que deu. E se você dedicar a sua vida só à fisioterapia, pode chegar um momento que você vai parar, olhar para trás e ver o que você perdeu. A vida. Então, eu deixei. Eu hoje... Fez quanto tempo? Eu fiz muito. Eu fiz uns 2, 3 anos, 4, foi. Mas, eu passei a atender a um pedido. Não vou dizer bem um pedido, um conselho. Não dedique sua vida só à fisioterapia. Viva a Bíblia. E foi o que eu fiz. É o que eu faço com os seus dias. Viva a Bíblia. Independente do que tenha acontecido comigo, eu vivo. Já pensou se eu tivesse parado para fazer fisioterapia e não, eu estivesse fazendo fisioterapia. A fisioterapia, ela não ia devolver meus movimentos, porque devido a ser tetra, eu entendo que, nos movimentos passivos, o que eu posso conseguir, no máximo, é não atropiar os negros. Mas, em termos de movimentação, a fisioterapia não ia me devolver, não. Aí, quando você sai de casa, você vai para onde? Talvez, o momento mesmo, para ir para o centro, eu resolvi. Você vai para o centro, vai para os outros lugares? Centro, a igreja, de ônibus. Paceio também, shopping, enfim. Quais lugares? Tudo isso eu faço. Eu resolvi tudo. E é meu engenheiro. Estudo também. Estudo? Estudo. Estou concluindo, ou melhor, estou faltando, né? Porque eu, eu pretendo fazer, eu gostei, parei muito, parei muito tempo. Então, eu vou ter os meus estudos novamente. E voltando ao ensino médico? Ensino médico. Eu vou ter o ensino médico, para poder, atualizar, né? Deve ter parado muito tempo, precisa atualizar. e assim. E esse momento mesmo, agora eu estou em conserto. De lá eu tenho uma gravação marcada para fazer.